...quiram finalizar o lance, tem que sair rápido pra aproveitar o contra-ataque. Ganhamos! O Brasil é hexa! Depois da tragédia em 2014, de todo mundo achar que era o fim do reinado brasileiro, essa geração talentosa recoloca o Brasil no topo do mundo. Que história linda essa equipe escreveu hoje, Thiago. Nosso futebol vai ser eternamente grato a esses caras. O futebol brasileiro não nasceu pra sofrer, nasceu pra brilhar. Nós é que ensinamos o mundo a jogar bola. E não podemos nunca deixar ninguém duvidar disso. O campeão voltou! E chegou a hora de receber a taça da Copa do Mundo da Rússia. Os jogadores estão se encaminhando ali a esse palquinho que foi montado no meio do campo. Olha a taça ali, já tá ali pra eles. Titulares de reserva, já celebrando. Como é tradição, o capitão é que vai erguer a taça, hein? Tá quase na hora. Vamos lá. Todo mundo preparado. E tá erguida a taça da Copa do Mundo. Festa dos campeões mundiais. Tiagão, que momento indescritível. Imagina a alegria de cada um deles de escrever o nome na história do seu país. E daqui a pouquinho vem a volta olímpica com a taça. Já, já. E agora com a taça na mão. Chegou a hora de dar a volta olímpica. De levar a taça pra perto do torcedor. É o momento que time e torcida comemoram juntos. A maior turquista do futebol mundial. E essa é a parte mais gostosa, Tiagão. A hora que se vai comemorar com a galera. Chegou a hora de tirar aquela foto. A foto de campeão da Copa do Mundo, Caio. A foto que entra pra história. Que vira protetor de tela do seu celular. E tem boa condição pra cruzar.